E olha só, a Defesa Civil abriu hoje uma consulta pública para que você, para que a população possa enviar sugestões para o Manual de Operações das Barragens, que é super importante para a prevenção de cheias. Estou indo ao vivo para a Blumenau, a Paola Adalco está chegando, porque ela tem informações sobre como as pessoas podem participar e até quando. Traz as informações, Paola, muito boa noite para você, bem-vinda. Boa noite, Márcia. Olha, essa consulta vai ficar disponível até o dia 9 de novembro e são mais de 30 dias para deixar sugestões e contribuições. A consulta pode ser acessada pelo site oficial da Defesa Civil de Santa Catarina, por parte de uma página específica, onde vai ser possível acessar o conteúdo completo do manual e preencher um formulário justamente com as sugestões e contribuições para o funcionamento das barragens. E essa é a primeira vez que a população e os órgãos técnicos vão ter a oportunidade de participar ativamente, tanto na revisão quanto no aprimoramento das diretrizes que orientam a operação das barragens aqui no nosso estado. Mas quais são essas barragens? São as barragens que são mantidas pelo governo do estado. E olha, a operação das barragens é fundamental aqui no nosso estado, porque traz mais segurança para as famílias que moram em algumas áreas vulneráveis. Por isso, é tão importante para que a população e também os órgãos técnicos participem ativamente e acessem o site da Defesa Civil, leiam o formulário e deixem as suas sugestões. Segundo a Defesa Civil, todas as contribuições enviadas vão ser cuidadosamente analisadas pelos técnicos da Defesa Civil. E se for pertinente, elas vão sim ser adicionadas a esse manual de operações. Então, mais 30 dias para a população participar, garantindo mais transparente para esse funcionamento das barragens, a gente sabe que ano passado, em outubro, teve uma grande polêmica durante as enchentes. Por isso, é importante que a população participe agora e ajude nesse aprimoramento. Márcia? Exatamente. Você falava e eu lembrava da polêmica envolvendo as barragens, na chuvarada, na tristeza que foi o ano passado, exatamente em outubro. Muito bom você lembrar isso, Paula Dauco. Muito obrigada. Produção, coloca na tela o site da Defesa Civil. Obrigada. Se você quiser participar, vai lá no site, tem essas e outras informações que Paola dividiu com a gente.